Na cidade de Manhuaçu, a Polícia Militar também realiza palestras e outras atividades de conscientização sobre a importância da segurança escolar. E na área do 11º Batalhão, iremos potencializar as ações. A operação é uma ação estratégica e integrada, que visa a proteção e o bem da comunidade escolar, prevenindo a violência e promovendo uma cultura de paz. Para o sucesso da operação, nós contamos com o apoio de toda a comunidade escolar, com essa rede de apoio, com ações importantes, como a não disseminação de fake news e, como sempre, com a Polícia Militar, com as ações preventivas e com a presença nas escolas.